DJ Mandrake Sei que ela tá carente O GW tá com Antônio Sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas e fecha a perna Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Parabéns novinha, você tá melhor que puta DJ Mandrake, 100% original O G.W. tá com Antônio, sei que ela tá carente O G.W. tá com Antônio, sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e a piroca, delicadamente Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta DJ Mandrake, 100% original Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta